E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. Vocês pedem bastante mesmo, vocês pedem muito. Então no vídeo de hoje nós estamos com mais um unboxing de Beyblade aqui, como vocês estão vendo, né? Tá difícil pra caramba de achar essas Beyblades na minha cidade. Antigamente tinha aos montes essas Beyblades Burst, né? Nesses pacotinhos aqui mesmo, eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Tinha aos montes mesmo antigamente, agora eu não tô achando mais em lugar nenhum. Eu achei essa e mais uma outra que veio mais incompleta que essa aqui, né? Como vocês podem ver, eu paguei R$15 nessas Beyblades aqui, né? Aqui a gente tem a embalagem do Storm Spriggan, só que a gente tem o Excellius aqui dentro, né? Pra vocês verem como tá bem zoado. E nessa embalagem aqui também vocês podem ver que tá faltando um Grip, né? Pra gente colocar o lançador aqui dentro, né? Fora isso, parece que tá tudo certo. Como eu falei, a embalagem veio errada e aqui atrás mostrou na outra parte totalmente diferente também, né? Então como eu tava falando aqui, pessoal, vocês podem ver que realmente tá vindo tudo errado e essas eram as últimas duas, né? Essas não porque a outra que eu tenho aqui tá aqui do lado e eram as últimas duas da loja, eu comprei as duas últimas, né? Eu comprei nessa Thumb Juterias, pra quem for de Mogi aí, Thumb Juterias. Tinha essas duas últimas, não sei se vai ter mais, né? E bem interessantinho aqui, né? Veio pelo menos o Max Callius, né? O Max Callius é uma bem boa. Bem interessante. Parte de trás aqui, mostrando o Storm Spriggan S2 aqui, né? Nada a ver com o que veio nele, mostrando que dá pra você trocar as partes de uma com outra e mostrando aqui os adesivos, né? Que era pra ser da Storm Spriggan S2, que foi um adesivo que, na verdade, no meu primeiro vídeo de Beyblade Brush aí do canal, foi um adesivo que veio esse aqui no lugar do que era pra ter vindo, né? Então vamos abrir aqui e ver como é que são essas Bey aqui, né? Como é que é essa Bey? Bom, tá falando aqui na embalagem, né? Que as cores podem variar da ilustração, então a gente não pode reclamar tanto, né? Porque na embalagem tá falando que pode vir cor errada, mas realmente não sei. Eram as duas últimas da loja e eu não achei mais nenhuma loja aqui da cidade, pelo menos eu não achei mais Beyblade, né? Então aqui, o que que vem? Vem um lançadorzinho, bem legal o lançador aqui. Vem uma cremalheira, cremalheira também bem legal, bem interessante. Ela tá meio torta, mas bem interessante. E a Bey em si, né? E veio também o adesivo da Bey, pelo menos veio o adesivo certo, né? Aqui veio o adesivo da Excalius e tá a Excalius aqui do lado. Então, se a gente quisesse colar o adesivo, a gente conseguiria colar os adesivos certos, pelo menos, né? Bem interessante isso. Bem legal. Vamos ver a Bey em si aqui. Essa aqui é a... É o... Vamos desmontar ela, mas melhor desmontar pra gente ver peça por peça, né? Então a gente tem o Layer da Excalius aqui. Bem legalzinho o Layer, né? Tem a ponta de ataque aqui. Que a Excalius, pelo menos segundo o anime, só tem essa ponta de ataque, né? Então é bem interessante. Não sei se vamos ver de lado aqui. Como é que ela é, né? Também. Bem legalzinho mesmo, né? O detalhe azul. Aqui tá os dentes. Vamos ver se pega foco. Não sei se dá pra ver direito aqui os dentes, né? Os dentes dela não são muito fundos, então... Eu acho que pra dar burst não é tão difícil, né? Se pegar foco aí. Não sei se dá pra ver direito aí nos dentes, na câmera. Espero que dê pra ver. Ela veio... Esse disco de defesa W aqui. Ele é um disco de defesa wing, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Bem interessante. É... Eu falei disco de defesa? É disco de peso, né? Aqui. Interessante. Parece ser um disco meio que de ataque, porque ele tem umas pontinhas. Só que eu não tenho certeza. Realmente, não tenho certeza. Vocês deixem aí nos comentários pra mim. Não sei se é um disco de ataque ou não. Realmente, porque ele parece ter umas pontinhas, mas ele é muito redondo. Por isso que eu tô achando que ele pode não ser de ataque, né? E veio essa ponta aqui, né? Essa ponta lembra muito a ponta da... Daquela... Da Zillion Zeus, né? Que eu tenho aqui. Só que ela é azul em vez de ser amarela. A ponta eu realmente lembro bastante. Ela é meio aboloada no fundo aqui. Não sei se dá pra vocês verem isso. Pegar foco? Nossa, não quer pegar foco? Calma aí. Não tá querendo pegar foco direito? Deixa eu só fazer assim, ver se pega. Não tá querendo pegar foco direito, mas essa ponta aqui é uma ponta meio aboloada. Ela não é meio que... Ela não é reta, né? Bem interessante. Vamos colocar ela aqui. Então, né? Montar ela. Vamos ver como é que é os... As travas, né? O barulho das travas, ó. Não é um barulho muito forte. Então, aquilo que eu falei, as travas não seguram muito bem aí, né? Bem interessante. E vamos fazer os testes com ela, então, né? Vamos colocar ela aqui primeiro. Ela tá segurando legal no lançador. Beleza, isso é bom. Eu tenho mania de sempre que eu compro Beyblade, ela nunca segura legal no lançador, né? Vamos ver como é que tá a cremalheira aqui também. É, a cremalheira tá entrando bem também, né? Então, vamos mudar o ângulo e ir pra nossa arena lá. Então, já volto, pessoal. Bom, então a gente vai aqui agora pra nossa parte de teste, né, pessoal? Eu tô aqui com esse meu campinho de batalha aqui. Ele é bem pequenininho. Eu vou primeiro fazer um teste jogando só o Skellius, né? Pra vocês verem como é que é o efeito visual dele, né? Então, eu joguei aqui o Skellius. Esse é o efeito visual dele, né? Bem interessantinho, pra falar a verdade. Ele fica meio amarelo. Não sei, ele tá sem os adesivos, tá, pessoal? Eu não sou de colocar os adesivos na Beyblade, tá? Realmente eu não curto muito. Mas esse é o efeito visual dele, bem legal, né? Ele fica amarelo com um ponto preto no meio. Ele agora parece que tá girando pro outro lado. Bem interessante mesmo. Curti. Deixar ele parar aí. Vocês viram que ele não roda muito, né? E vamos fazer uma batalha. Eu tô com o Skellius aqui. E eu tô com o Valtryeck também, esse outro lançador aqui, né? Então, vamos fazer uma batalhinha. Eu vou jogar primeiro o Skellius. E depois eu vou jogar a Valtryeck. Eita! E deu burst logo na primeira jogada. Nem deu tempo de fazer nada na batalha. Eu joguei, acho que, muito em cima, né? Então eu vou montar aqui a Beyblade e eu já volto de novo, tá, pessoal? Bom, voltando aqui, pessoal. Então eu vou jogar agora primeiro a Valtryeck. E agora eu vou jogar a X-Kellius. Tentar não jogar em cima. Beleza. Agora vai ter uma batalhinha mesmo, né? Vamos lá ver? A X-Kellius já tá perdendo a força. Essa, realmente, ela não aguenta muito. Como vocês podem ver, ela não... Realmente... Ih, deu burst na Valtryeck. Nossa! Agora eu vou ter que colocar isso em câmera lenta. Eu não sei qual foi o primeiro. Eu tô achando que primeiro deu burst na Valtryeck. E depois a X-Kellius parou, hein? Realmente é o que eu tô achando. Ó, a X-Kellius... Ih, deu burst na Valtryeck. Nossa! Agora eu vou... Quase deu burst também. Tá por um pontinho de dar burst, ó. Ela quase deu burst. Muito legal, né? Então eu vou parar, travar aqui de novo o vídeo, né? E eu vou arrumar elas e eu já volto de novo. Beleza? Voltando aqui, pessoal. Vamos fazer mais uma batalha. Eu vou fazer de novo a Valtryeck contra a X-Kellius, né? Opa, caiu aqui. Só que dessa vez eu vou jogar primeiro a X-Kellius, né? E vamos ver aqui. Eu vou tentar jogar com um pouco mais de força pra ver o que acontece. Vamos ver se elas duram mais tempo. E tá na batalha. Vamos ver o que acontece dessa vez agora. Esse meu campo, ele é bem pequenininho, tá, pessoal? Por isso que a batalha acaba sendo mais rápida, né? Porque eles não têm muito espaço pra girar. Então a campo acaba sendo... A X-Kellius tá cambaleando. A X-Kellius parou. E quase deu burst de novo. A Valtryeck quase deu burst também, né? Dá pra ver aqui as duas. Ó, mais um dava burst. E esse aqui também... Mais um... Não, esse aqui não. A X-Kellius não deu... Até que não deu burst, não. Só girou um. Então eu vou fazer outro teste. Agora eu vou pegar a X-Kellius e já volto, tá, pessoal? Voltando aqui, pessoal. Agora eu tenho a X-Kellius e a X-Kellius aqui, né? Eu vou primeiro jogar a X-Kellius. Depois eu vou jogar a X-Kellius. Beleza, a X-Kellius tá lá. E agora a X-Kellius. E aí sim, beleza. Batalhinha bem legal aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Realmente eu tô querendo ver... É que eu quero ver a X-Kellius dando burst. Então... Vamos ver o que vai acontecer. A X-Kellius vai parar primeiro, né? Realmente parou primeiro e não deu burst. Eu realmente já tô querendo ver a X-Kellius dando burst, pessoal. Mas tá complicado de fazer ela dar burst aqui, né? Eu vou... A X-Kellius quase deu burst aqui. Ó. Tive que girar aqui de novo. A X-Kellius quase deu burst. Vamos fazer uma última batalha aqui? Tive uma ideia meio doida. Não sei nem se vai dar certo. Vamos fazer uma última batalha jogando as três que eu tenho aqui. A Valtryeck, a X-Kellius e a X-Kellius, né? Como eu falei, não sei se vai dar certo, mas custa nada eu tentar, né? Vamos tentar, pelo menos. Então eu vou jogar primeiro a X-Kellius, depois a X-Kellius e depois a Valtryeck. Então vamos ver no que que vai dar aqui, né? Opa, calma aí. A X-Kellius caiu aqui do lançador. Primeiro a X-Kellius, a X-Kellius e a Valtryeck nunca dano. E a Valtryeck. Nossa, a Valtryeck caiu pra fora da arena. E tá a X-Kellius e a X-Kellius pra ver qual que ganha aí, né? E a X-Kellius ganhou de novo, né? Realmente a X-Kellius aguenta bem mais, né? Bom, mas esse foi o nosso teste da... Deixa eu parar aqui a Valtryeck. Esse foi o nosso teste da X-Kellius, né? Bem legalzinho. Uma beijinha bem interessante. Curti pra caramba ela, né? Bem legal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos. Lembrando, toda semana tem vídeo novo aí, né? Então se inscreve aí pra não perder. Além de Beyblade, eu trago vídeo de cartas e um monte de outro conteúdo bem legal, né? Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E falou!